Mulheres de Areia Acabei de me lembrar que eu preciso passar no clube pra dar uma olhada no iate Eu acho melhor deixar pra outro dia Aproveita Ruth, antes que outra vá no seu lugar Falando de mim? Bom, se a carapuça serviu Mulheres de Areia, nesta quarta, três e meia da tarde